Espera até eu dizer pra todos de casa que os bichinhos mais fofos do planeta estão na área. Legal! E quem assistir vai ter muita... Sorte! Sorte dupla! Sorte trícola! Sorte quadrícula! Sorte frita! Porque eles vão aprontar todas! É a hora do castigo! Então fique ligado! Tô chegando! Alvin e os esquilos 2! Isso é demais! Neste sábado, 3 e meia da tarde... Gostaram do que viram? No cinema em casa vai ter muito mais! Assista comigo!